Há muito tempo atrás, antes de sequer existir Miyazaki, quer dizer, Miyazaki tá vivo né, mas antes de sequer o Miyazaki entrar pra From Software, ou antes mesmo de existir os Dark Souls, a From Software trabalhava em jogos, e muito deles Underground, época onde o seu maior título era Armored Core, mas existem diversos títulos da From Software não explorados. Embora a From Software seja classicamente conhecida pela criação do Dark Souls, Bloodborne e Elder Ring, ela é uma empresa bem antiga, e sim, ela tinha vários jogos no seu portfólio antes mesmo desses jogos, um deles era o carro-chefe que era o Armored Core, entretanto, existem outros jogos da From Software bem Underground que existiram, e um deles é um título de Playstation 2, que é o Evergrace. Evergrace é um título que me chamou a atenção, mas por quê? Porque eu simplesmente fui com a cara da capa desse jogo, e assim como era nos anos 2000, em que a gente comprava muitos jogos pela capinha, eu decidi jogar um título da From Software em que eu simpatizei simplesmente com a capinha, e esse jogo é Evergrace. Evergrace foi o primeiro título da From Software a sair para o ilustre Playstation 2, lançando assim, literalmente, dois meses após o lançamento do console. Entretanto, o Evergrace era um título que sairia pro Playstation 1, mas eles tinham a ideia inicial de fazer já pro Playstation 2, mas eles arriscaram do mesmo jeito lançar lá pro Playstation 1, o que não deu muito certo, e o projeto foi abandonado com 50% das coisas concluídas. Maravilhoso. Pois é, foi um pequeno desperdício de dinheiro aqui, porque 50% das coisas que já estavam prontas nos jogos como assets, texturas e músicas, foram totalmente canceladas. E aí eles decidiram que, embora o jogo estava indo tecnicamente bem no desenvolvimento, a equipe estava meio que assim, putz, por que a gente não faz esse negócio e transita logo pro console novo da Sony, afinal, lançar essa bagaça aqui na transição de geração talvez possa ser algo não tão interessante assim. Cancela isso baixo, Neng, a gente já tem 50% do jogo pronto, tem certeza que você quer fazer isso, cara? Mas vamos, ué. A gente não tem grana, a gente vai ficar apertado, a gente só vai ficar rico lá pra 2022 com Elder Ring, cara. Ficar rico com o quê? Tá viajando, o que você tá falando, cara? Ah, nada, esquece. Cancela isso daí, vamos torcer pra dar certo, né? Mas pelo fato, foi muito bom essa transição, porque muitas coisas que eles queriam fazer no Playstation 1 não seria possível fazer se eles insistissem em lançar no console anterior. E o Playstation 2 abriu portas pra, inclusive, uma das mecânicas do jogo serem possíveis, que é o fato da gente poder jogar com dois personagens. Que nós temos o Darius e nós podemos escolher também a Charlene. E esses personagens, ele tem sua própria história principal. Isso porque a Charlene não poderia mostrar tantos polígonos quanto eles queriam. Isso seria possível na versão de Playstation 2, né? E sim, olha quantos polígonos agora que ela tem, que maravilha, nossa, uau, uau. Na época isso aqui era incrível demais, é pior que era mesmo, mais ou menos, né? Então, beleza, eles fizeram e no ano 2000, que foi assim no mesmo ano do lançamento do Playstation 2, tivemos o lançamento de Evergrace. Que depois teve uma sequência, mas que não vamos falar dela aqui nesse vídeo, vamos falar apenas do primeiro jogo. E como eu falei, Evergrace, você poderia escolher entre dois personagens, que era o Darius e a Charlene. A Charlene, você é melhor talvez começar por ela, pelo fato de que os acontecimentos ali são primeiramente com elas. Até algumas coisas que ela faz, acabam afetando só na parte que você vai jogar com o Darius. E você só entende se você jogar nessa ordem. Não que você possa jogar na ordem ao contrário, como eu fiz, sem saber. Mas eu acho mais interessante. No jogo, nós fomos levados para este mundo, onde tinha um poderoso império, que era o Hugh Bwain. Este império, ele fez pesquisas com um símbolo de Crest, que simplesmente era considerado meio que uma marca de uma maldição. E os nossos personagens, ambos têm essa marca, e eles acabam caindo nesse mundo. E claro, que o objetivo é descobrir como meter o pé desse local. Logo no começo, jogando com o Darius, nós chegamos no local onde nós podemos pegar a arminha do nosso personagem. E nós fomos apresentados um pouquinho com uma fada amarela, que conversa um pouco com a gente. A fada parece uma raia, um negócio esquisito essa fada. Não sei se isso é uma fada, mas enfim. E aí, nós já somos jogados no jogo, e já podemos aprender as mecânicas básicas. As mecânicas de Evergrace, pelo menos do combate, era muito parecida com o Secret of Mana, do Super Nintendo. Naquele jogo, para a gente atacar, a gente tinha uma barra que ela ia enchendo. Então, a cada ataque, a porcentagem zerava, e a gente tinha que esperar até chegar 100% de novo, para poder realizar o próximo ataque. Aqui é algo parecido, né? Seria, tecnicamente, uma barra de estamina. Entretanto, a gente pode continuar executando movimentos, correndo, enquanto esta barra está zerada. Só que ela, na verdade, não é bem uma barra de ação, e sim uma barra de poder. Ou seja, quando chega 100%, você dará o dano máximo possível com o seu personagem. Se você atacar com a barra com menos, você vai dar menos dano. E se ela estiver zerada, você simplesmente não vai dar nenhum dano no inimigo. Então, o combate, ele é um combate bem lentão, e bem parado, na real. Porque você ataca, se afasta, espera um pouquinho a encher a porcentagem, e volta a atacar de novo. Alguns inimigos têm uma estratégia ou outra, que você precisa circular, ou esperar o inimigo atacar, porque eles podem defender. Mas, no geral, o combate é esse, é bem lentão e parado, de certa forma. O jogo possui uma certa variedade de armas, e alguns inimigos, inclusive, são imunes ou levam muito pouco dano, dependendo do tipo delas. Então, tem inimigos que você só consegue acertar efetivamente utilizando uma arma contundente, por exemplo, outros cortantes, e por aí vai. E uma das coisas que mais brilhava nesse jogo, e que foi, inclusive, uma das coisas mais elogiadas na época, foi o fato da variedade de armaduras, e de como essas armaduras modificavam o visual dos personagens. Pois é, isso não era algo tão comum na época, assim. Mas, era possível, então, se você pegasse uma armadura azul, ali, de gelo, você colocava, o personagem ficava com aquele visual. Inclusive, você poderia, no vendedor, tocar a cor da sua armadura, caso você quisesse. Isso, já em 2000, criava o conceito de Fashion Souls. Você podia deixar o seu personagem bonitinho, caso você quisesse, ou fazer uma mistura de roupas e umas aberrações muito louca, né? Beleza, agora eu tô forte em Fashion, que maravilha. E as armaduras, como bota, elmos, espadas, por exemplo, elas poderiam possuir um tipo de Palmyra Skill. Uma skill em que você tinha de cada item, e que você poderia executar. É como se cada item viesse com a sua magia embutida, e você podia usar aquela magia se você estivesse equipando aquele item. O grande problema é que isso criava algumas situações que você precisava ficar constantemente entrando no menu, e trocando os itens pra poder ter acesso a alguma magia, porque elas também eram necessárias pra resolver alguns puzzles no jogo. Hum... O fogo não tá funcionando, eu vou precisar de gelo. Calma aí. Isso aqui solta gelo. Que maravilha, vai! Mas existiam diversas habilidades, desde a habilidade das armas, que elas executavam alguns combos, dependendo. A magias que ficavam geralmente ali, atachadas na armadura. E também a gente tinha algumas magias na bota, como por exemplo, a gente podia flutuar utilizando uma das botas que tinha no game, e poder sobrevoar ali algumas superfícies que poderiam causar dano como veneno. Ou também uma bota que deixa você correr bem rápido. O grande problema é que esses itens, ao você utilizar esse tipo de coisa, eles gastavam ali a durabilidade quando você utilizava as habilidades. E você precisava reparar esses itens. E aí que o shopping entrava em questão. Porque nesse jogo existia um cristal onde você podia teleportar pro shopping. Onde tinha uma criatura que parece uma espécie de elefante. E aqui você poderia comprar itens de cura, comprar os seus itens, fazer upgrade e reparar os itens. E basicamente a gente progredia no jogo no mapa, resolvendo pequenos puzzles, eu poderia dizer. Pra gente poder passar de uma área pra outra. No início com o Daros, por exemplo, nós podemos ali enfrentar um miniboss ao encontrar um senhorzinho. E depois ir pra uma área de caverna. Onde inclusive existe um baú com uma espécie de mímica. Na verdade um bicho que ficava grudado em mim e causando envenenamento. Inclusive esse jogo tem diversos status. Como maldição, envenenamento. Um que cancela o fato de você poder usar as suas magias. E você precisa comprar no vendedor esses itens. No cristal onde você consegue ali reparar esses atributos. Esses status ali, esses efeitos que você tá no seu personagem. E a gente passa por diversos locais né. Nessa caverna, depois a gente vai pra uma espécie de castelo. Tem uma arena. São várias áreas que a gente precisa transitar. Geralmente resolvendo puzzles. Pegando itens, objetos, orbs e colocando. Tem uma parte que você tem que pegar os orbs de corvos que roubam. E aí você tem que colocar o orbe vermelho, o orbe azul. E geralmente os mapas eles são bem chatos na minha opinião. São chatinhos e cansativos de navegar. Porque muitas vezes eles são meio labirintos. Onde você se perde com uma certa facilidade. E você precisa ficar resolvendo esses puzzles. Passando por corredores muito parecidos uns com os outros. Isso acontece bem pior quando a gente vai jogar com uma personagem feminina. Pelo fato de que ela passa por algumas áreas em que os puzzles. Requer que você fique trocando constantemente a roupa. Pois é. Por exemplo, tem uma parte que você tem que copiar a estátua. Então você tem que colocar um arco na mão. Colocar uma bota. E pra isso você precisa comprar a bota lá no vendedor. Por aí vai. O jogo meio que te obriga a você comprar quase que todos os itens. Então ele meio que te obriga a farmar. Porque você só consegue dinheirinho derrotando os monstros do game. Então em muitos casos você precisa ficar parado farmando. Pra pegar algum item. Pra passar de algum puzzle que você tá ali quebrando a cabeça. Isso é um pouco insistente e chato. Com o passar do tempo. Principalmente na campanha da Charlene. E a área do templo, mano. É uma das áreas mais idiotas dos jogos. Porque é literalmente um quadrado. Com várias ramificações e corredores. Que é muito fácil de se perder. Você precisa ficar acendendo e virando os espelhos ali. Pra abrir portas específicas. E essas portas ficam nesses corredores. E você precisa ficar voltando pra lembrar qual porta tu abriu. Qual era a porta verde. Qual era a porta amarela. E tem itens importantes que você precisa pegar. Inclusive tem um item aqui. Que era a bota real. Que só pra progredir na história eu precisava dela. E eu tive que voltar nesse mapa pra poder pegá-la. Então tinha uns trechos que eram bem exaustivos do jogo. E o combate não ajuda tanto. Pelo fato do combate ele é muito ali bobo, né. Porque você só fica atacando e te pegando distância. Nada demais aqui. E visto que nessa época tinha um combate bem interessante já. E ainda tinha um pequeno problema nesse jogo. É que conforme você usava as habilidades. Você ia degradando a sua roupa. E chegava um momento que ela ficava cinza. Sério. Seu boneco ficava todo cinza. É um negócio muito feio, mano. E você precisava reparar. Só que reparar era um negócio bizarro. Porque sei lá. Você comprava um item por 100 moedas. Pra reparar era mais de mil, mano. Era muito caro. Entretanto você encontrava cogumelos pelo mapa. E você poderia entregar isso pro vendedor. Ele te daria alguns descontos nos itens. Cara, meu boneco. Eu comprei aqui com você por 50 reais, cara. Tava lutando com os bichos ali no mapa. Ele deu uma rasgada aqui. Poderia consertar pra mim? Ah, beleza. O conserto vai ser mil reais. Mil reais, seu elefante retardado. Eu comprei isso aqui por 50. Você quer pedir pra eu reparar isso aqui por mil reais? Você tava falando sério? Não tem um jeito de deixar isso aqui mais barato? É melhor os cogumelos aí que eu aceito. Mas o que você vai fazer com o cogumelo, cara? Ih, eu nem te conto, meu mano. E como eu falei, você podia jogar tanto com Darius quanto com a Cherline. Uma coisa bem legal aqui que você podia fazer é que você podia, nos cristais, que era onde você ia pra loja ou salvava o jogo, você podia a qualquer momento ir lá e trocar pro personagem que você queria. Então você poderia trocar de campanha a hora que quisesse, desde que você estivesse num checkpoint. Isso era legal porque permitia você ficar alternando as campanhas. Ou você ia lá, terminava a campanha de um personagem, alternava pro outro e você podia fazer a ordem que você quisesse. Diferente como a gente tinha no Resident, que a gente era obrigado se começar com um terminar e depois jogar com o outro. Isso era uma coisa que eu achava bem bacana. E os personagens tinham algumas diferenças. A Cherline, por exemplo, ela tinha os seus próprios itens que ela poderia usar, próprios armamentos, como o arco e flecha, algo que o Darius não utilizava. E o Darius também tem os seus itens específicos. Bem, Evergrace é um jogo legalzinho de Playstation 2, mas ele ficava um pouco enjoativo depois de algumas horas. Principalmente pelo level design, algo que hoje a From é bem ali relevante nesse quesito. Nessa época, pra mim, esse level design deixava muito a desejar. E se aliando ao combate do jogo, que era um pouco monótomo, esse jogo não foi muito bem recebido na época, recebendo uns 50 e pouco de nota. O que não foi tão interessante assim, né? Embora o jogo tenha sido bem elogiado pelo fato das armaduras e da variedade de roupinhas, o resto acabou sendo bem ali criticado, principalmente o combate dele. Mas tinha uma coisa aqui que o Evergrace tinha e que era uma das coisas mais desgraçadas que eu já vi, mano. E parabéns se alguém fez isso na época do Playstation 2, porque hoje com o Save State é muito mais tranquilo. Mas no Evergrace era possível, sim, pegar a clássica Moonlight. Ela estava disponível aqui no jogo, mas pra pegar ela era uma tarefa um tanto enfadonha demais. Tinha um mapa secreto no jogo que era chamado de Shadow Tower. Sim, Shadow Tower era um outro jogo da FromSoft e esse era o nome do mapa em homenagem. E aqui era uma área opcional onde você poderia pegar a incrível Moonlight Sword, uma espada que vem por gerações ali como uma marca da FromSoft. Só que isso daqui era uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida. Imagina só, um mapa de Dark Souls onde você precisa derrotar todos os chefes do jogo, entretanto você não pode salvar o jogo, você não tem bonfires e você precisa terminar esta fase assim. Além disso, a fase é um labirinto que você se perde de uma maneira ridícula, você pode cair e você volta tudo de novo porque você não podia salvar. Você não pode comprar item e você não pode reparar suas armas. Isso era Shadow Tower, a área opcional de Evergrace. Isso daqui era uma infernidade, mano. Não sei como a galera conseguia e se conseguia fazer e terminar isso aqui. A Shadow Tower, ela era consistida em 5 níveis e no final de cada nível você enfrentava um boss que você já enfrentou dentro do game. Só que o que deixava muito difícil era o fato justamente de você não poder salvar o seu game e se você morresse, você voltava literalmente no começo. E ela é uma área muito grande, longa, com corredores infinitos e que era fácil de se perder. E bem, o chefe final dessa área era a sua versão ali demoníaca ou Demon Diaries e que é um boss extremamente difícil. Graças que existe o save state nos emuladores porque eu não teria paciência de fazer isso aqui. E ainda você pode dar uma cheatada se você quiser mesmo, porque essa área ela é chata, é muito chata. Mas a recompensa é boa, porque se você derrotar o Darius aqui, você simplesmente pega a Moonlight Sword, que é uma espada muito forte com a magia muito única. Essa área era totalmente opcional e pra você chegar nela você precisava pegar um item na metade do jogo. E cara, se você viesse pra cá despreparado na época do Play 2 ali sem save state nem nada, você ia ficar muito tempo pra passar. O bizarro é que eu estava vendo um detonado de Evergrace que foi escrito lá em 2003, cara. A época do GameFAQs que você lia os detonados, não existia videozinho para auxiliá-lo. Os caras tentavam até fazer desenhozinho pra exibir algumas coisas. E no final desse tutorial, o cara que fez esse detonado inteiro, ele fala o seguinte, cara. Ele ajuda você a chegar pelo menos perto do final de Shadow Tower, mas ele admite que ele ainda não conseguiu derrotar o próximo boss. Ele não sabia quem era o último boss, que era o Demon Darius. Ele fala que não vai ter a chance de fazer isso. Cara, o próprio cara que estava detonado fala que não vai tentar, porque era muito difícil na época. Mas pelo menos tu pegava a lenda da Moonlight, né? Mas eu não sei se valia o desafio não, sinceramente. Eu acredito que esse é algo que pouca gente tentou, hein? E essa, meus queridos, é a história de Evergrace. O jogo, ele teve uma sequência que eu ainda não joguei. Eu posso abordar em vídeos futuros. Mas esse aqui foi o primeiro título lançado lá em 2000. O primeiro título da From Software para a Playstation 2. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixe aquele seu like, se inscreva no canal e até a próxima.